Fala aí galerinha, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu acho que eu tô recebendo uma tentativa de golpe pelo OLX A história é a seguinte, estou vendendo meu iPhone 8 de 256GB Eu publiquei esse iPhone 8 no OLX por R$ 2.599 Eu paguei quase R$ 4.000 nele quando eu comprei Vocês podem ver que ele tá impecável O original tem a caixa ainda, todos os acessórios Apenas a película aqui de vidro que tá meio ruim Porque a gente bota ele na bolsa e às vezes junta com as coisas Aí a película que é um pouco frágil Mas o negócio aqui tá impecável e funcionando perfeitamente Aí o cara chegou pra mim, eu vou até botar aí na tela pra vocês Eu vou abrir aqui no OLX pra gente ler junto, né? Eu tinha até confundido o cara porque eu também vendo o relógio, o smartwatch E o Rodrigo entrou em contato comigo também Aí vamos lá iPhone 8, aí beleza Aí o cara mandou Boa, domingo, 11h15 da noite Aí eu respondi sim Ele entrega em Niterói, Itaipu Aí na segunda de manhã ele mandou de novo Ele mandou isso 11h Aí meia-noite ele mandou uma interrogação Aí eu respondi Bom dia, taxa de entrega para Niterói é de R$ 20,00 Aí ele perguntou se eu aceitava PayPal às 9h50 da manhã E às 9h54 eu respondi que aceitava e ele pediu meu WhatsApp e eu mandei Beleza, acaba por aí Ele não falou mais nada Aí ele entrou em contato pelo WhatsApp Cadê? Ele entrou em contato pelo WhatsApp na segunda-feira Bom dia Aí eu dei bom dia e ele respondeu Eu falei com você no LX e eu respondi sim Não falou mais nada Isso na segunda Aí hoje, quinta-feira Ele mandou assim Enviando o pagamento Envia hoje? Boa tarde Aí me ligou duas vezes Aí eu respondi Oi, perdão, Rodrigo Show sem estoque aqui no RJ no momento Pegando hoje eu consigo enviar para você Mas vem importado Porque eu achei que fosse outro Rodrigo Que estava negociando um relógio comigo Porque eu tenho pouco estoque aqui E alguns relógios vêm de fora do país Então a gente faz o pedido para o fornecedor E o fornecedor manda direto para o endereço do cliente aqui no Brasil Aí ele perguntou Ele perguntou Aquele não era estoque não? Aí eu falei Já vendi E ele perguntou Tem mais nenhum em estoque não? Nenhum celular? Aí eu não estava entendendo Eu não, vendi tudo Não trabalho com celular Mas se quiser usado Eu tenho o iPhone 8 de 256GB Que é o que eu estou vendendo Ele respondeu Mas é esse mesmo Que eu vi no LX Aí depois eu fui olhar no LX Vi que era outro Rodrigo Confundi e tal Ele riu Aí eu falei e tal E ele disse Esse é o mesmo do iPhone Eu tinha falado com você Eu estava esperando minha mulher confirmar comigo Aí eu disse Sim, acabei de ver Tinham dois Rodrigos lá no LX Aí eu perguntei Tu vai pagar pelo PayPal E pedir para entregar em Niterói, certo? Ele disse sim Só que uma coisa que eu reparei É que o DDD do cara é 71 E ele não tem foto no WhatsApp Aí ele pediu o Instagram Vou mostrar aqui Aí eu falei Vocês conferem e-mail A Cloud Livre e Carregador Ele perguntou de onde eu sou Eu falei Moro em Botafogo O anúncio está no Jacaré Já que o interesse do estúdio é lá Ele certa Aí tipo Vou vir aqui com a minha mulher Porque ela Ela de manhã Porque de manhã Não vou estar lá E não sei se ela vai estar aí Vai estar aí Qualquer coisa Manda pelo Uber Flash Manda pelo Uber Flash Ou seja O negócio que o cara vai pagar 3 mil reais De uma pessoa que ele não conhece E vai mandar pelo Uber Flash 3 mil Que ele pagou Já vou mostrar para vocês Aí ele falou Aí você me mandou um e-mail Para já te mandar o pagamento Aí quando você receber Você me entrega Aí pediu o meu Instagram Aí eu mandei Instagram Tranquilo Instagram do meu trabalho E tal Mandei lá Aí eu falei Prefiro que me paguem No ato da entrega Tudo bem? Ele falou Prefiro pagar antes Como o valor é alto Eu queria confirmar logo Aí você não Aí para você não vir à toa Eu falei Ok Já que me mandou o Insta Está mais confiável Porque só tem o seu WhatsApp Aí eu respondi Se quiser meu canal do YouTube também Aproveita e já se inscreve lá Já fiz o merchan Né meu parceiro Aí ele mandou Ok Você pode mandar Já vi aqui no Insta Aí você pode me mandar o e-mail Para eu enviar Ou está cadastrado nesse número É Aí beleza Aí eu mandei Ó Meu e-mail Tudo bem É Vou verificar se é esse mesmo Do Paypal E aí confirmei Aí Eu recebi um pagamento De 3 mil reais Sendo que o valor do produto É 2 mil 599 E aí eu estava falando Com a minha esposa Mano Estou achando que essa porra é golpe Está muito estranho Está ligado Sendo que O maluco mandou mais dinheiro Falou que eu poderia enviar Pelo Uber Flash E quis pagar antes E o DDD 71 Para entregar em Niterói Está meio estranho E aí ele mandou aqui Pronto Recebeu Aí eu vou responder aqui Recebi sim Mas você mandou A mais Vamos ver o que ele falou O que ele vai falar É Vamos ver aqui Dependendo da resposta dele A gente entende A treta Exatamente Pô mano Pô Nordestino Com a mina braba Aqui Morador do Jacaré Cria da rua Nem quer passar a perna Assim Está de bobeira Aí eu vou escrever aqui O preço no LX Estava R$2.599 Aí vamos ver O que ele vai mandar Mas recebi um pagamento No Paypal Aí essa é a questão Como eu não manjo Muito de Paypal Eu não sei se pelo Paypal Você consegue pagar E pegar o dinheiro De volta Está ligando Que não foi Que não recebeu o produto Exatamente Aqui ó Abri aqui no Paypal Ó Na realidade Ele mandou R$2.855,70 Eu recebi isso R$2.855,70 Na mensagem Aqui apareceu Mostrando pra vocês Você recebeu R$3.000 De Verena Assunção Aí ele mandou Eu me confundi Com R$2.899 Mandou agora Aí eu também Não estou entendendo Porque o Paypal Mostrou R$3.000 E eu recebi Outra parada Aí ele perguntou O aparelho está novo Eu falei Eu vou mandar Novo não Mas está impecável Mas está impecável Saúde da bateria Ok E ainda tem a caixa Aí ele ó Me confundi R$2.899 Vai mandar Então está ótimo Sem problemas Ele quer pagar mais Aí perguntou Tem a nota? Tenho Bem Vamos ver qual é Isso está muito estranho Eu vou entrar Eu vou entrar em contato Com o Paypal Antes Porque aqui tem até O endereço Em Niterói Você recebeu R$2.855,70 De Verena Assunção Você pagou Uma tarifa De R$144,30 Ou seja Eu paguei Uma tarifa Pelo que ele pagou Pra mim É... Por isso que ele passou a mais